Amor, porque você é minha estrela. Olá, galera. Estou sumida? Estou. Por que estou sumida? Casei, né? E, claro, aquela famosa coisa, ah, casar engorda. Já engordei 66 quilos, porque a única coisa que eu estou fazendo é comer o animal. Ah, sexo. Não, comida. Só isso que acontece. Eu já comecei a famosa dieta do amanhã. Não, amanhã, amanhã não tem quem me faça comer. Não há no mundo. Amanhã chegou, a gente acabou querendo almoçar, né? Mas não é um almoço qualquer. Mas, enfim, galera, estou rouca, porque a festa já saiu na mídia, né? Que assim não foi uma festa qualquer de casamento, a gente trabalhou muito com gritos, bebidas, né? Agora estou recuperando. Gente, olha que massa essa bolsa. A gente deu para as madrinhas e eu roubei de alguma madrinha. Se alguma madrinha não pegou essa bolsa, é eu que estava usando mesmo. Se eu achei bonita, resolvi pegar para mim. É no dia do casamento todas ganhando. Gente, comprei esse óculos da Tilly Bins. Só que o cara falou que era da Pabllo. Pabllo. Comprei esse óculos. Ah, cheguei na pousada aqui e a Tilly Bins mandou mais dois óculos para nós, maravilhosos. Obrigada, Tilly Bins, eles fizeram um testinho muito lindinho aqui. Adoramos os óculos. Tilly Bins. 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 O que é isso? Obrigado.